Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Teática Inversiva, onde a gente aprende com a teoria e prática dos nossos entrevistados. Eu me chamo Charles e hoje nós estamos aqui com a Paula Rafaela. Tudo bem, Paula? Prazer ter você aqui conosco. Então, hoje nós vamos falar sobre autodeterminação pró-estudos. A gente vai abordar aqui, como é sobre o verso do paradigma consciencial, a gente não vai tratar apenas do estudo formal para a faculdade, vestibular, a gente vai trazer isso aqui também, com base na casuística da Paula, mas é uma abordagem mais em prol da evolução, certo? Autodeterminação pró-estudos para a evolução, ok? Então, eu vou começar lendo o mini currículo da Paula. Ela tem 23 anos, é natural de São Bento do Sapucaí, São Paulo, reside em Foz do Goaçu, Paraná, é graduando em Medicina, voluntária da Conscienciologia desde 2018 e atualmente é voluntária da CINVEXES. Então, pra começar, Paula, gostaria de saber qual que foi a sua motivação para pesquisar sobre esse tema de autodeterminação pró-estudos. Eu comecei a ter motivação para escrever mais esse tema quando eu estava no período ali do vestibular, então eu estava fazendo vestibular para Medicina na época, e aí, enfim, é um trajeto grande assim, digamos assim, processo de estudo e tudo mais, e aí eu lembro que a gente estava numa semana do Invexo Geração, e aí a gente estava se reunindo entre o pessoal aqui e ia fazer o curso menores de 21 anos, na época, para escrever verbetes para apresentar nessa semana. Legal. E aí, eu estava no curso, né, na época eu tinha idade para isso, para estar lá, e aí eu escolhi sobre, na época, sobre pensanidade autodesassediadora do vestibulando, que era bem ali na época que eu estava vivendo o processo do vestibular e tal, e aí eu acho que eu tinha tipo assim, teática nesse tema para escrever sobre isso, e era na linha dos estudos, né? Sim. E aí, posteriormente, também no ano seguinte, teve a mesma semana e tudo mais, e aí eu peguei, então, sobre autodeterminação universitária para o estudo, que também tinha um pouco do vestibular, mas era mais expandido, digamos assim, no sentido de abordagem, assim, mais evolutiva, além dos estudos mais formais, né, igual você falou no começo. Sim. Ah, bacana. Muito bom. Então, na sua opinião, o que é uma pessoa determinada nos estudos? Eu acho que a determinação em si, ela tem relação, assim, com a vontade, então eu considero que uma pessoa determinada é que ela tem vontade, mas além da vontade, ela tem um objetivo, então, tipo assim, onde ela quer chegar e o que ela quer, tipo assim, alcançar. Porque determinação, normalmente determinação você tem que ter, tipo, está toda determinada para quê? Sim. Então, acho que tem relação o ter um objetivo, porque a pessoa está fazendo aquilo e porque ela é determinada e ela está determinada, e a vontade, né, então seria objetivo e a vontade. Entendi. Ah, bacana. E assim, mais uma pergunta mais geralzona. Na sua opinião, por que é importante estudar? Por que ter mais conhecimento? Pra quê? Pra que que eu faço? O que que eu faço com isso? Eu acho que a maior importância do estudo, digamos assim, até, além dos formais e também do paradigma consciencial, tem relação com o próprio conhecer, né, ter conhecimento tanto do que já foi, do passado, do que está acontecendo atualmente em termos de sociedade de maneira geral, e extrapolando também no sentido do que o estudo, ele proporciona em relação à recuperação de cons, por exemplo, no sentido de fazer com a pessoa, né, que ela está estudando, ela tenha essa... Utilize mais o processo mental somático dela. Então, tem, digamos assim, o estudo, ele estimula a mental somaticidade, a intelectualidade, que acaba que amplia a lucidez, né? Tanto, tipo, o estudo de maneira geral, eu considero, assim, pela minha experiência, essa ambiação de lucidez, e, enfim, discernimento mesmo, e no sentido também, que eu acho interessante, os atributos que envolvem o processo de estudo de maneira geral. Então, tipo assim, pra você estudar, precisa, tipo assim, concentrar, ter foco, então concentração, foco, habilidade de interpretação, habilidade de fazer associação de ideias. E são os principais, que eu lembro agora, assim, mas então tem relação a essa cosmovisão, que seria o processo externo, digamos assim, mas ao mesmo tempo também é externo, esse desenvolvimento dessas habilidades, assim. Sim, faz sentido. Porque ampliando essa cosmovisão, você começa a ter um nível de conhecimento sobre como você funciona, né, e como é que o mundo até o redor funciona. Então, faz muito sentido. E aí, de novo, trazendo a abordagem do paradigma consciencial, a gente entende que isso é em pró de uma qualificação da nossa manifestação, né, digamos assim, a partir da, de você ter mais conhecimento pra lidar com a realidade, consigo mesmo você consegue assistir mais os outros, né. Sim, e é até interessante que tem até relação, pegando assim, mais na juventude, né, relação com o processo do porão consciencial também. Sim. Que é aquele momento ali em que tá, tipo, tudo hormônios, instinto ali, bem a flor da pele e bem, tipo, normalmente exacerbado, né, e aí vem esse processo do estudo em si pra ajudar, tipo assim, a minimizar essa quantia de instinto a partir dessa utilização do metalsoma também. É. Eu acho que tem esse paralelo também ali com essa fase do porão consciencial, por exemplo, nessa ampliação de lucidez, que tem relação com isso que você falou também, assim. Sim, faz muito sentido. Até porque a gente vê, né, que na juventude atual o porão consciencial é muito aflorado e é uma pequena parcela aqui que é nesse contrafluxo, né, digamos assim, de controlar essas manifestações, né, buscar eliminar o quanto antes o porão, mas o estudo ajuda muito, né, fazer isso desde cedo a gente vê, assim, nos próprios casos aqui dos inversores, né, dentro da CINVEX, pessoal, às vezes, que tá ali na sociedade e tá buscando o processo de qualificação do estudo, isso muda muito, né, esses atributos. Lembra de uma coisa agora, e até tem relação também com o processo de você ver que, às vezes, aquilo que você tá passando, enfim, tudo mais, tem a importância, claro, né, porque é aprendizado, mas também esse conhecimento externo, tu fala, puxa, as coisas são muito maiores, então tem relação com a costumizão. Sim, também. Então, isso é interessante também nesse sentido dos estudos. Sim, bacana. E, assim, quais são os principais bloqueadores de ter um estudo qualificado, na tua opinião? O que que, no seu caso, você vê que mais te atrapalha pra focar nos estudos? Uhum. No meu caso, eu acho, eu acho não, né, tem relação, às vezes, com o processo de, às vezes, de dispersão, e tem muita relação com o processo de, às vezes, rede social também. Então, por exemplo, mas eu tô ali estudando, e coisa importante que eu considero que é importante, mas, às vezes, vai nessa linha, tipo assim, ah, vou, sei lá, ver uma coisa aqui rapidinho no WhatsApp. Sim. E aí, daqui, você não tem, tipo assim, a lucidez que a gente tava falando, e, tipo, aí entra aquele negócio, por que eu vou olhar o WhatsApp, por exemplo? Aham, também. E aí, começa a entrar naquele looping sendo de dispersão e vai, né, e quando você vai ver, tipo assim, você entrou pra mexer o negócio no WhatsApp, aí você já tá no Instagram, já tá no YouTube, então, tipo assim, já abriu um outro mundo. Então, eu acho que tem relação com isso, de, às vezes, tipo assim, uma dispersão, nesse aspecto de vai fazer uma coisinha e acaba que amplia aquilo. E, às vezes, é... O negócio, ah, vou fazer depois. Tem, às vezes, tipo assim, ah, vou fazer depois, e aí, claro, consigo fazer depois, mas não da mesma forma, tipo assim, com mais tranquilidade, mais calma, se eu tivesse feito antes, por exemplo. Então, seria, tipo, essas duas, eu acho que tem isso, né? Esses bloqueadores, digamos assim, é mais no sentido, esses bloqueadores, de sentar e fazer e, tipo, resolver, sabe? Sim. Nesse sentido. No meu caso também, particularmente, a questão de procrastinar, né, que aí ele deixar pra depois também é algo que dificultou bastante, porque também, né, eu também tô... Que nem você fazendo o curso de medicina e exigiu bastante estudo, mas, talvez, se tivesse me qualificado melhor, teria passado antes, né? Porque teve um longo tempo de procrastinação, de ficar disperso, em querer focar em outros interesses que não eram prioritários. É engraçado isso? Engraçado não, né? É, se observe, porque é de pouquinho em pouquinho, né? É. Quando você ali, se você não prestar atenção, aquilo já foi, já passou, aí você perdeu um tempo que poderia estar sendo destinado ali pro estudo e tal. Exatamente. E quanto antes conseguir aprender a lidar com esses bloqueadores, aí eu vejo que tem também a ver com a questão do autoconhecimento, né, que a gente falou. Sim. Você começa a ver como é que você funciona, como que eu posso fazer pra bloquear, não deixar como prioridade esses micro-interesses, isso melhora muito. Eu acho que também, dentro disso, aí a gente entra um pouco, digamos assim, em proflaxias, né? No sentido, assim, de, tem os bloqueadores, eu sei que eu tenho essa tendência, mas tá, como não vou cair, digamos assim, nessa tendência. Sim. Aí entra o processo de organização, no sentido de você organizar o que se precisa fazer, aí entra a própria agenda, ter, tipo, a rotina útil e tudo mais. E aí são formas, assim, de organizar para fazer a proflaxia desses travões, digamos assim. Sim, é, proflaxia é algo fundamental. Muito bom. E, assim, outro ponto que eu vejo que, nossa, principalmente a nossa geração, né, a gente tá abordando aqui, porque é mais um contexto, né, dos jovens em si, mas eu vejo que isso pode abordar todas as gerações, é a questão da preguiça intelectual, né, a preguiça mental, a preguiça de querer pensar, querer estudar mais. Como que a gente pode superar a preguiça mental, na sua visão? Interessante, né? Que a preguiça mental tem relação com isso que a gente tava falando de dispersão e procrastinação, né? Tem, total. Porque, quando a gente precisa estudar e fazer alguma coisa importante que usa mais o cérebro, digamos assim, ativamente, é mais difícil, digamos assim, de engrenar e aquilo seguir. Sim. E aí, o negócio da preguiça mental, que é muito mais fácil, você ir na rede social e, tipo, ficar rolando ali a tela. Muito mais fácil. Você não usa tão ativamente o seu cérebro. E aí, uma coisa que eu já percebi, assim, em mim, que quando eu... Isso, mais no passado, né? No sentido de quando eu tinha mais... E eu ficava mais nas redes sociais e tal, eu via que o tempo que, às vezes, eu ficava ali na rede social, que era mais fácil, digamos assim, que eu não tava usando ativamente o meu cérebro, digamos assim, era mais difícil para, tipo, concentrar nos estudos de novo. Sim. E aí, a pergunta era em relação à profilaxia? É, como é que a gente pode fazer uma profilaxia pra superar essa condição de preguiça mental? Eu acho, de novo, que tem a ver com o negócio de organização e aí vem a auto-pesquisa do autoconhecimento, que você falou, né? Tipo assim, se eu já sei que eu tenho essa tendência de, às vezes, sei lá, quando eu tô com algum desconforto, por exemplo, tô com muita matéria da faculdade pra estudar ou muita matéria pra estudar, ou eu tenho uma entrega de, sei lá, alguma entrega nesse sentido, assim, de escrita e que eu preciso fazer. Como, tipo assim, às vezes não tem um processo de organização, ano e tal, tem um desconforto que você precisa enfrentar aquilo para fazer a entrega. E aí, mas aí que vem aquele negócio de ir pra rede social é mais fácil e acaba que as redes sociais, enfim, esse tipo de rede mesmo, assim, acaba sendo uma fuga do enfrentamento do negócio, né? É. E fortifica a relação da preguiça mental. Uma profilaxia disso, eu acho que, de fato, é a organização. Mas aí que vem o negócio também, né? Tem que ter, tipo assim, uma organização, de fato, que você consegue cumprir. Porque, às vezes, se faz uma organização e, às vezes, ela é muito idealizada, aí você, tipo assim, não conseguiu cumprir a primeira coisa da lista porque ela é idealizada. Sim. Ah, já não consegui cumprir, então não vou fazer mais isso, entendeu? Então, tipo, profilaxia, acho que é a organização e a própria disciplina também para cumprir aquilo que está proposto. Sim, faz muito sentido. Outra coisa que eu vejo dentro da questão da disciplina, que é muito séria, acho que é um dos pontos principais, especialmente em questão de estudos, porque a gente não está acostumado a querer estudar, né? Digamos assim. Muitas vezes, pelo menos eu, no meu caso, tenho que fazer um esforço, geralmente, para estudar, mesmo as coisas que eu gosto. É muito mais cômodo ficar em rede social, ficar, às vezes, no computador, ou ficar tocando violão, por exemplo. Esse tipo de coisa, né? Outros interesses, ao invés de estudar. Mas, quando você começa a entender a importância do que você está fazendo, aí a disciplina começa a vir mais à tona, né? E aí, também entra a questão de você conseguir adquirir mais vontade. Porque, por exemplo, eu demorei em grande parte para passar no vestibular porque eu não entendi a importância do que eu estava fazendo. A partir do momento em que eu coloquei, tá, isso aqui é muito importante, é um momento chave na minha vida, independente de quanto tempo eu levar, ou o que eu tiver que fazer, eu vou conseguir passar, ou dedicar, né? Então, nesse caso, penso que foi para você também, assim, né? Porque, assim, tem que ter muita paciência, ainda mais, pensando em questão de medicina, por exemplo, tem uma paciência, né? Para você conseguir ser aprovado. Mas, a partir do momento em que você firma, aquilo demonstra uma disciplina maior, né? Então, acho que começa a ter um movimento melhor para conseguir atingir esses objetivos, né? Digamos assim. E aí, isso tem relação com o que a gente falou lá no início, né? Do propósito, tipo assim, quando tem um propósito e você sabe, a gente sabe onde a gente quer chegar, acaba que facilita todo o processo. E aí, tipo, a gente vê que, às vezes, ficar na rede social ou, sei lá, fazer outra coisa não é tão prioritário e não vai contribuir para chegar naquele propósito. Então, ter um propósito bem claro, eu acho que seria, tipo, uma das coisas, assim, mais chaves nisso da determinação nos estudos, na vida de maneira geral, mas especificamente nos estudos, né? Que a gente está falando aqui. Também acho. E assim, na tua opinião, como é que o jovem pode lidar melhor com esses contratempos relacionados ao estudo? Por exemplo, dentro da concienciologia, né? A pessoa tenta escrever um artigo, acaba não sendo aprovado, ou o verbete acaba não sendo aprovado, ou dentro do vestibular, né? Acaba sendo aprovado na prova do vestibular, daí tem que passar o ano inteiro estudando. Como que a gente pode lidar melhor com esses contratempos que surgem? É, eu acho que, assim, primeiro pegando esse exemplo do vestibular, né? Ele tem relação com... envolve mais coisas, na verdade, do que só ter o propósito e tal, porque tem um processo cronológico também, digamos assim, enfim, de vida e de momento e tudo mais. Então, esse é um aspecto que tem que ser avaliado, mas ele não isolado, né? Então, tipo assim, ver o que a pessoa tem vontade, porque, por exemplo, isso do vestibular, de faculdade é um negócio mais, digamos assim, definidor na vida, porque é um negócio que você vai fazer, é um trabalho. Claro que tem gente que tem uma formação e tal, mas não segue na linha, mas depende dependendo, tipo assim, da vontade da pessoa e até, enfim, o jeito dela mesmo vai ser o que ela vai seguir e fazer durante toda a vida, né? Sim. Então, tipo assim, é uma coisa importante pra depois não ter conflitos futuros. Então, por exemplo, medicina, ah, queria, quero fazer medicina, tô sendo pro vestibular, e tal, tá, mas não consegui passar e aí já tô há alguns anos tentando e tal, acho que vale fazer uma reflexão, um balanço. E aí, de novo, entra o processo de auto-pesquisa, autoconhecimento e tudo mais. Fazer um balanço pra ver, tipo, qual vai ser o próximo passo, mas muito importante nesse sentido é, a escolha que eu vou tomar, eu vou, tipo assim, tomei essa escolha hoje, no futuro, eu vou ter conflito com a escolha que eu tomei aqui. Então, tipo assim, porque não dá pra gente fazer uma escolha agora, que no futuro, ou ao longo do processo eu vou ter conflito, tipo, ah, putz, poderia ter estudado mais um ano e eu poderia ter conseguido. Então, assim, porque isso acaba minando a pessoa de maneira geral nos empreendimentos outros, né, tipo, acaba que impacta outras áreas, assim. Então, isso do vestibular, eu acho que tem esse aspecto. E aí, você trouxe o exemplo do, desde uma pesquisa, que ela não é aprovada e tal, eu acho que isso é entre uma outra vertente, no sentido, porque na pesquisa a gente tem a linha de pesquisa que a gente tá pesquisando, né, e às vezes tem esse contantempo de não é aceita, aí tem que ver o que precisa qualificar, qual foi ali os feedbacks do pessoal que foi, que avaliou para ser aprovado ou não, o que é que precisa melhorar e estudar mais a partir disso, assim. Então, entra esse processo de qualificação, né. Sim. Então, tem até um paralelo, né, reflexão também que precisa dentro disso, tipo assim, o que é que eu posso melhorar, tal, o que eu tenho que pesquisar mais, é essa linha mesmo que eu quero. Então, esses auto-questionamentos, né, que eu acabo aqui, faz isso a melhor. Sim, acho isso importante. Porque a autodeterminação é isso, né, não é só, por exemplo, enquanto tá dando tudo certo, eu vou continuar persistindo, mas é quando tem a diversidade também, eu consigo ainda persistir e esforçar para ver o que eu posso fazer diferente, né. Porque sabe onde quer chegar, né. Exatamente. É, muito bom. E assim, qual que é a importância da leitura para o aumento desse arcabouço intelectual, né, desde a juventude, porque a gente tá falando aqui de autodeterminação desde a juventude e, particularmente, também vejo que é difícil, às vezes, os jovens quererem ler bastante coisa, né. Como é que você faz, no seu caso, para ter esse interesse maior por leitura? Seja por coisa de faculdade ou coisa de interesse pessoal? É, o que eu tenho feito atualmente, assim, que eu vejo que tem dado muito certo, até se parar por pensar um pouco lógico, assim, no sentido de tema, assim, que eu tô envolvida hoje, atualmente. Então, por exemplo, tem a própria faculdade, então, ali, o processo de fisiologia, anatomia, funcionamento do corpo, por exemplo. Então, essa é uma linha que, tipo assim, que eu tô envolvida e eu preciso estudar, preciso ler. Então, tem uma motivação para isso também. Sim. Então, tem essa vertente. Tem, tipo assim, as linhas de pesquisa. Então, hoje, atualmente, tem o programa de escrita, né. E aí, eu tô pesquisando sobre a gente retocognitiva e nato. Então, tem essa linha, essa outra vertente de ler sobre coisas relacionadas a essa temática, até para fazer paralelo, expandir o tema e tudo mais. E uma outra vertente também, que tem relação com as minhas metas pessoais. Então, tipo assim, o que eu quero é o meu futuro. Então, por exemplo, estudar sobre TENEPS, que é uma coisa que é uma meta futura. Ou estudar mais, entender mais, a desperdicidade. Então, estudar e ler sobre essas vertentes que eu tô mais envolvida hoje e que me interessam. Porque, tipo assim, entra, de novo, o processo do objetivo, né. E tem um fim aquilo que você tá pesquisando. Eu acho que, quando eu tenho esse fim, fica mais fácil de manter aquele continuismo ali. Porque, tipo assim, ah, tô fazendo isso aqui porque eu quero chegar aqui. E aí, isso vai, enfim, vai me ajudar, sei lá, no meu termo de pesquisa. Ou na minha própria profissão de conhecimento. Como eu, o que que eu preciso pra alcançar aquela meta. Então, tipo assim, onde eu tô nessa meta. Então, acho que fica mais fácil de ter esse continuismo, assim. Também acho. Então, o que você falou, né, do negócio de, às vezes, não ter muita motivação pra leitura e tal. E aí, de novo, entra isso no propósito. Não, muito legal. Porque tá lendo e tal. Bacana. E pegar coisa que motiva. Tipo, temas de interesse pessoais. Então, tipo, eu dei esse exemplo no meu caso. Mas, esses são temas que eu tenho interesse. E, atualmente, eu tô, digamos assim, envolvida. Sempre vai ter alguma coisa que a gente tem interesse. Sempre, sempre tem. Tipo assim, ah, não tô lendo algum livro. Mas, sei lá, preciso qualificar a minha rotina. Aí, você tem um livro que vai falar sobre a rotina. É. Precisa, sei lá, ter mais determinação e disciplina. Então, por exemplo, o tema daqui. Vai ter livros que vão estar falando sobre esse tema. Sobre casuísticas relacionadas a isso, de pessoas. Então, dá pra... Tem, tipo, bastante temas. Tem, tem bastante. Até na própria enciclopédia da Conceciologia, né. Tem temas sobre tudo. A gente tem mais de seis mil verbetes. Muita coisa. Fora os artigos. Fora os livros. Fora os artigos, aham. Os próprios dicionários. É, também. Tem bastante coisa já. Então, se a pessoa estiver motivada, tem um monte de coisa pra ler e buscar. E outro ponto também que é importante, às vezes, a gente não vai estar motivado pra estudar determinada coisa. Mas é pontual, é prioritário no momento. Precisa. Precisa, vai na base da disciplina. É, porque aí, tipo assim, a gente não estuda tudo o que a gente quer, né. Às vezes, por exemplo, assim... Claro, não. Deixa eu reformular essa frase. Tipo assim, às vezes o que a gente está estudando, às vezes, é um tema que a gente... Por exemplo, faculdade. Sim. Tem temas que eu acho mais interessantes que outros. Com certeza. Mas eu preciso saber de todos os temas pra mim ser, digamos assim, uma boa profissional. É. Então, tipo assim, tem coisas que a gente precisa ler, mas, tipo... E é aproveitoso também, independente se a gente não... Tipo, não tem super, ultra motivação pra isso. Mas tem alguma coisa ali que vai agregar conhecimento, entendeu? É, sempre tem. Exatamente. É importante pensar nisso. Fazer o que gosta e, às vezes, o que também não tem tanta... Motivação inicial, por exemplo. Ou mais pode ter no futuro e tal. Com certeza. Nesse nível que eu estava falando. Sim, muito bom. E assim, nessa mesologia atual também, é difícil a nossa geração, né, de jovens, querer buscar conhecimento por conta própria. Ou se, quando vai buscar, geralmente é de maneira resumida, né, de maneira muito superficial. É difícil as pessoas querendo se aprofundar nos conteúdos. Como é que você vê que o jovem pode ampliar esse autodidatismo, né, querer buscar mais essa condição de autodidata, né, de buscar conhecimento por conta própria, hoje em dia? É interessantíssimo, né? Porque eu estava vendo, não sei onde, mas em que as pessoas... A gente tem as fontes de artigos e livros de pessoas que publicaram, fontes confiáveis. E a gente tem, tipo assim, fontes que, às vezes, não são tão confiáveis. E com a internet hoje, tem de tudo, né? Sim. E aí, eu estava vendo que, às vezes, as pessoas fazem pesquisas, assim, por, tipo, redes sociais, assim. Aí eu fiquei, tipo, gente... Tem o próprio negócio do Zeitgeist. E também que, tipo assim, é mais fácil você fazer uma pesquisa superficial do que uma pesquisa mais aprofundada em termos de esforço que você vai precisar para aquilo. Você vai precisar de uma pesquisa mais aprofundada sobre qualquer coisa, assim. Você vai precisar ler mais coisas, você vai precisar ir atrás de mais fontes, você vai precisar, tipo assim, olhar mais a capacidade mental mesmo do que você fazer uma pesquisa mais superficial. Sim. E eu acho, então, que tem um pouco de relação, assim, nessa tendência próprio do Zeitgeist de querer as coisas mais fáceis, assim, o que está mais na mão e ter uma dificuldade de aprofundar mais nas coisas. E aí eu acho que, na linha de como ter mais esse didatismo, que era a pergunta, né? Isso, aham. Eu acho que tem relação de, primeiro, saber, tipo, as fontes em que eu estou pesquisando e da pesquisa que eu estou fazendo. Aham. E ir atrás mesmo, assim, tipo... Não sei se tem uma... Não acho que não vou dizer fórmula, né? Mas uma coisa, assim, mais... Para ser mais autodidatista, porque aí eu vou entrar de novo no negócio do propósito. Sim, aham. Tipo assim, porque, se parar para pensar, gira muito em torno disso, assim. Gira bastante. E aí o processo também, assim, de qualificação pessoal em termos de conhecimento mesmo, assim. Então, se a pessoa, ela ter aquela curiosidade... Curiosidade, eu acho que talvez é uma boa. Curiosidade, tipo assim, de ir atrás e pesquisar mais e não contentar... Essa é uma outra palavra interessante também. E não contentar com o negócio mais superficial, assim. Tipo, de ir a fundo mesmo. Para, tipo assim, pegar ali nas bases do negócio e até para ter um conhecimento mais, assim... Ajudar nessa consolidação do conhecimento, né? Aham. Quando você busca mais fontes, você busca, tipo, a raiz ali mesmo daquele assunto, acho que você tem um conhecimento mais consolidado, né? Sim. Então, acho que não se contentar com informações e conhecimento superficial e ter uma curiosidade para ir atrás de mais coisas. Isso envolve os dois, o propósito. Sim. E o objetivo. Mas acho que é muito importante mesmo. Sim. Porque acho que envolve de novo aquela questão de cosmovisão que a gente falou, né? Muitas vezes, se a gente ficar no conhecimento muito superficial, a gente não consegue aprofundar, entender bem como é que certos mecanismos funcionam, digamos assim, né? Eu, particularmente, de novo, questão do... Quando estava estudando para o vestibular em si, era um conteúdo mais terceirizado, digamos assim, mais mastigado, né? Aí, quando você entra na faculdade, é muito mais por conta. Você tem que ir atrás, né? Então, de fato, eu considero que aprendi a ser mais autodidata na faculdade. E também aqui dentro da Conceicologia, né? No voluntariado, a gente vê que tem muito conhecimento para a gente ir atrás, né? A gente tem que se esforçar, porque é a nossa auto-pesquisa, a gente tem que se conhecer nós, né? Por conta própria. Então, começa a ter esse esforço maior. E não tem muita saída, né? Se a pessoa quer aprofundar, vai ter que aprofundar por conta própria. Sim, isso aí da auto-pesquisa que você falou é interessante, né? Porque, enfim, isso envolve muitas coisas, mas, por exemplo, você fazer uma auto-pesquisa, por exemplo, mais superficial, muitas vezes você não vai na raiz ali do no gordo, digamos assim, que é assim que precisa fazer. Aí fica no negócio mais superficial, né? E aí a mudança, às vezes, não acontece porque está superficial. Então, aí isso tem, né? Tipo, digamos assim, os... Pós-fácil? Não sei se essa palavra é certa. Mas, enfim, o que isso gera, né? É a correta. Sim, com certeza. Você vai ser uma auto-pesquisa. Sim. Também acho que é importante falar que é importante a gente também reconhecer que nunca é o suficiente o quanto a gente sabe, digamos assim, sobre algo, né? Sempre dá para aprender algo a mais. Porque eu também, outro ponto que eu lembro, quando estava, assim, no início da faculdade, começando a estudar sobre Invex, achava que já estava matando a pau. Conhecia muito sobre Invex, muito sobre evolução, já estava super de bom, estava para desacelerar. Depois comecei a ver que faltava muito conhecimento ainda em determinadas áreas, né? Então, às vezes, quando a gente está achando que está com o jogo ganho, né? Digamos assim, não precisa mais estudar tanta coisa, a gente entra numa autoconfiança sabotada, digamos assim, né? Sim. Porque você acha que já está muito bom. Não precisa de mais, né? É. Aí acaba que não vai mais atrás de coisa que eu já sei, então... É, exatamente. Aí entra a estagnação também, né? Tipo assim, em termos de conhecimento e de progressão nos estudos, né? A gente acha que a gente já sabe tudo sobre aquele tema, por que eu vou pesquisar mais sobre aquele tema? É, exatamente. Vai cair no matabu. Interessante isso. Que aí entra de novo no não-contentamento, né? Sim. Porque é um tema, tipo assim, ele é um tema. Então, tem muitas coisas sobre o tempo. Muita coisa. Muita coisa que dá para saber sobre, né? É. Interessante isso aí. Ainda mais pensando nessa questão do paradigma consciencial, né? Quando a gente traz os pilares, né? E recomendo também ao pessoal que está assistindo, às vezes, que é de primeira vez pesquisar por conta própria, né? Sobre os pilares do paradigma. Tem bastante informação na internet, nos verbetes, né? Questão de multiesistencialidade, multimensionalidade, algo muito amplo, né? Se a gente pensar que é algo superficial, que eu só estudei um pouquinho aqui e tá bom, a gente cai numa tabu evolutiva, digamos assim, de achar que já sabe muita coisa. E tem muita coisa ainda para aprender. Sim, aham. Verdade. Legal. E assim, de maneira prática, quais posturas que você vê que ajudam a desenvolver autodeterminação para os estudos? Poderia trazer algumas com base na sua casuística que você desenvolver? Pensando aqui no meu caso, o que me ajudou, né? A ter... Porque, assim, eu acho que a autodeterminação tem bastante relação com o processo de continuismo, né? Sim. Então, eu acho que em termos de postura seria, tipo assim, clareza de objetivo. Então, de novo, onde eu quero chegar porque eu tô fazendo isso. A própria questão da organização em si. Então, tá, eu quero isso. Então, o que eu vou fazer para chegar nisso? Então, ter essa, tipo, essa postura mais organizada. Aí, em consequência, vem a disciplina. Então, se eu organizei isso, eu preciso disso. Então, eu preciso seguir para chegar lá no primeiro, que é, tipo assim, o objetivo, né? Sim. Então, seria essa clareza de propósito, a organização, a disciplina e o processo de autoconhecimento e auto-pesquisa no sentido de saber as tendências pessoais e, assim, quando eu tô, tenho, sei lá, determinada postura, isso é uma postura de fuga de alguma coisa que eu preciso enfrentar no próprio estudo mesmo, igual aquele exemplo que eu dei, né? Tipo assim, tem muita coisa para estudar e aqui causa um desconforto no sentido, um desconforto, tipo assim, preciso resolver isso. Aham. E aí, a fuga, sei lá, é ir ver um vídeo no YouTube. Então, tipo assim, de saber esses mecanismos também, de funcionamento, que aí entra numa postura mais auto-científica, de auto-pesquisa, autoconhecimento, mas, assim, digamos, do funcionamento pessoal mesmo, assim. Aham. Então, eu elencaria principalmente essas quatro, assim, essas quatro posturas. Eu acho que elas estão na base do processo da autodeterminação dos estudos, assim. Sim, entendi. Muito bom. E assim, você é aplicante da técnica da Invex. Como é que você vê que a técnica da Invex te ajudou ou vem te ajudando a ser mais autodeterminada nos estudos? Aham. Então, a técnica da Invex, ela auxilia no... Tipo, a técnica em si, ela é técnica de vida, tipo, é de planejamento. Aham. Especialmente, isso do planejamento e da tecnicidade, eu acho que, tipo assim, é um diferencial porque ela engloba, tipo assim, em toda a vida, né? Então, tipo assim, no fim da vida, eu quero atingir o complexo, o que eu preciso fazer hoje? Então, eu tenho as áreas da minha vida. Então, como... Em cada área, como eu, digamos assim, seria o nível ótimo de atuação? Então, tipo assim, por exemplo, o aspecto intelectual que é bem importante, né? De leitura, de estudo, a escrita de GESCON para no futuro, lá, de novo, da Meta Futura, a Mega GESCON. Então, tipo assim, ela ajuda nesse planejamento e tecnicidade desde, tipo assim, do que eu quero alcançar lá no futuro, por exemplo, a Mega GESCON. Mas, para mim, chegar na Mega GESCON, eu preciso escrever e estudar coisas anteriormente. Então, nesse planejamento, assim, dessa, digamos assim, sistematização do que precisa ser feito para alcançar aquela meta intelectual, por exemplo, que tem relação com isso dos estudos. E aí, a determinação vem, tipo, tá, eu quero alcançar essa meta, então eu vou seguir determinada nesse caminho que eu acho que é o caminho, o melhor caminho e o caminho mais adequado para mim no meu contexto atual, por exemplo. Então, acho que ajuda nesse aspecto, assim. Ah, legal, muito bom. É, no meu caso também, sou aplicante da Invex também, então, essa aceleração evolutiva que faz a gente querer se planejar mais, se organizar mais, se esforçar mais, né, desde cedo, porque a gente vê que vai dar frutos evolutivos lá na frente. Muito bacana. E assim, sendo aplicante da Invex, ou não, a gente tem várias responsabilidades que tem que levar em várias áreas da vida, né, direito, digamos assim, daí, dentro do contexto da Invex, né, eu e vocês, sendo inversor, membro de Invex, tendo agora estudos da faculdade, estudos pessoais de pesquisa, estudos da Conceciologia, esse tipo de coisa. Como é que você faz para conciliar tudo isso? Eu acho, acho não, né, tem a ver com o processo da rotina útil e da agenda mesmo e delimitar, tipo assim, ah, esse horário eu preciso me dedicar para a faculdade, porque é importante, tipo assim, a formação profissional como fazer no futuro. Então, esse momento é para isso, esse momento é o horário do Greenvex, então aqui eu vou dedicar isso, ah, esse é o horário da reunião em voluntariado administrativa, esse é o horário, tipo, da escrita, por exemplo. Então, tipo assim, delimitar esses horários e aí isso envolve o processo de organização e aí tem, tipo, técnicas também de organização e aí a pessoa, ela vê, né, o que é melhor para ela. Mas seria isso, essa conciliação se dá a partir dessa organização dos horários, mas também tem a conciliação de objetivos, né, porque eu vejo que, assim, como a técnica da IVEX o objetivo final é o complexo, então tem que ter uma convergência de maneira geral de tudo o que a gente faz nessa vida, né, tipo assim, então o processo da faculdade ela é convergente para a carreira profissional, o voluntariado para o processo do objetivo proexológico, então, tipo assim, tudo tem uma convergência em um fim, né, então seria tipo isso, assim, essa convergência de objetivos que levam para o mesmo fim e essa organização, porque, assim, a gente tem os objetivos pessoais e tals, mas a gente consegue mesmo atingir esse objetivo porque não tem processo de organização, porque senão disperse aí e aí entra um ciclo de dispersão e às vezes falta, por exemplo, disciplina também, a pessoa acaba ficando desmotivada com aquilo, mas na verdade se ela parasse para parar, para pensar e ver, tipo assim, ah, eu tenho esses horários, essa rotina, eu tenho esse objetivo, então como que eu vou organizar para chegar naquele fim, então eu acho que a conciliação vai por aí. Sim, bacana. Bom, a gente comentou também sobre o GreenVex, agora há pouco, você poderia explicar para o pessoal, às vezes que não conhece esse termo, o que é o GreenVex e como, no seu caso, ele ajudou a você ter mais autodeterminação para os estudos? Então, o GreenVex, ele é um grupo de inversores existenciais, ele, o principal objetivo do GreenVex é pesquisar sobre a técnica da Invex, e ele acontece em reuniões periódicas, e ali quem está, quem compõe um grupo são aplicantes da técnica da Invex com esse objetivo de pesquisar sobre o GreenVex, né? E aí você até fez uma pergunta passada, que acho que era sobre processo de pesquisa, e eu lembrei do GreenVex, que é justamente, tipo assim, ali é o momento em que a gente se reúne, então tem o processo assim, de grupo e todo mundo com o mesmo objetivo, que é o negócio da convergência, e aí pesquisando sobre o GreenVex, aí isso envolve o processo assim, de a gente se ajudar no sentido da pesquisa e também aprender como outro pesquisa e tipo, como ele, enfim, estuda de maneira, é o momento de troca ali no GreenVex, então ele auxilia nisso dos estudos, nesse aspecto assim, da troca e do compartilhamento que tem e da própria pesquisa grupal, né? Então, hoje eu faço parte do GreenVex Pons, e ali a gente sempre está pesquisando, então você tem uma chamada de trabalho e a gente busca escrever, então isso envolve o processo de pesquisa teórica, mas também a própria prática do grupo, então acho que ele ajuda nesse aspecto assim, troca do compartilhamento, de como o outro faz para estudar, como é que funciona e a própria pesquisa em si do grupo e o que isso precisa, né? Então o processo de buscar referência, de como sistematizar o trabalho, porque isso envolve atributos que o estudo também desenvolve, né? Que é aqueles que a gente falou inicialmente. É, com certeza. O GreenVex a gente considera que é um, meio que uma, pode ser uma incubadora intelectual, digamos assim, porque muitos dos aplicantes do GreenVex, eles conseguem gerar as primeiras pesquisas a partir do GreenVex, né? Foi o meu caso também, as primeiras pesquisas que eu consegui publicar foi a partir do GreenVex, né? Então é uma ferramenta, né? É uma condição que a gente consegue utilizar aí que é muito valiosa. E auxilia também porque, tipo assim, quando a gente está em grupo, são mais cabeças pensando, né? Aham. E aí tem um processo de aprendizado com isso também, de escrita grupal. Sim, verdade. E aí isso é interessante. Bom, então assim, chegando já na reta final do nosso programa, você já comentou ali sobre as posturas, né? Para a gente conseguir ter essa autodeterminação para os estudos, mas gostaria de saber qual dica final você daria para o pessoal que está assistindo a gente e quer ser mais autodeterminado nos estudos. É, a primeira dica, então, de todos é o propósito. Há várias vezes aqui. Então, tipo assim, ter um propósito e saber onde quer chegar e a partir disso organizar o que precisa ser feito para atingir esse propósito. Então, tipo assim, nos estudos, de maneira geral, tipo assim, quando a gente fala de estudo é amplo, né? Pode ser estudo, várias coisas, mas o que eu quero com aquele estudo? Então, onde eu quero chegar com aquele estudo? Então, acho que isso do propósito e saber onde quer chegar e se organizar para isso e ter essa constância que entra no processo da vontade e determinação, acho que seria, tipo assim, a dica principal, o propósito. O que eu estou estudando e por que eu estou sendo determinado no sentido de alcançar isso e os estudos e tal. Ótima dica. Legal. Tem mais algum tópico que você acha que é importante a gente abordar que a gente não falou aqui? Acho que a gente abordou bastante, conseguiu explorar bastante. Foi um panorama bem bom, né? Foi uma cosmovisão sobre o tema. Muito legal. Então, beleza. Pessoal, chegamos ao final de mais um Teatica Inversiva. Agradeço por ter acompanhado a gente até aqui. Lembre de deixar o like ou também deixar nos comentários possíveis sugestões para a gente melhorar o quadro do Teatica Inversiva. Compartilhar esse vídeo com pessoas interessadas na questão dos estudos em si, em prol da evolução, da programação existencial também, que é um termo que a gente usa aqui dentro da Conceciologia. E também, é claro, se inscrever no canal, porque o canal da CINVEX tem muitos vídeos sobre a questão dos estudos dentro da inversão existencial, a outros temas relacionados a INVEX, que com certeza você vai gostar bastante. Tá bom? Paula, mais uma vez, obrigado. Valeu. Valeu pela entrevista. Pessoal, a gente se vê no próximo Teatica Inversiva. Até mais. Tchau. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto